Você para ficar comigo será diferente Primeiramente suas madrugadas terá que deixar Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Você para ficar comigo será diferente Primeiramente suas madrugadas terá que deixar Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Se andares na linha terá o direito de ir no ensaio da escola Eu nem vou marcar hora não Pra você retornar Mas se por acaso acontecer um deslize qualquer Te juro vai se arrepender de ser minha mulher Nega preta Você para ficar comigo será diferente Primeiramente suas madrugadas terá que deixar Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Mas se ficar direitinho eu dou chá com bolacha Do contrário vai tomar bolacha sem colher de chá Se andares na linha terá o direito de ir no ensaio da escola Eu nem vou marcar hora bem Pra você regressar Mas se por acaso acontecer um deslize qualquer Eu juro vai se arrepender de ser minha mulher Eu juro Eu juro Eu juro vai se arrepender de ser minha mulher Eu juro Eu juro vai se arrepender de ser minha mulher Eu juro Eu juro Eu juro vai se arrepender de ser minha mulher Eu eu te conhecer Fui perceber Fui percebendo O que é em trazimento Como é gostoso amar Desculpadinho Com momentos de prazer No amor vão me encontrar Não vai se arrepender Porque é gostoso se entregar Na fé do pai Ah, te conhecer Meus irmãos Foi perceber Quando é gostoso amar Momento de prazer O amor vai me encontrar Não vai se arrepender Vai se realizar É isso É, sei que a casa se encontra Adesenta Uma coisa certa Você vai encontrar Um jardim colorido Onde o sol se perfuma Brancas nuvens escuras E um lindo luar Pra lhe ofertar Eu Reguei tudo o que me ofereço Mas tenho seu preço Se queres viva Não me traga marruras Eu soube essa unternura Os meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto Chorar Não me traga marruras Eu só peço ternura Os meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Não me traga marruras Eu só peço ternura Os meus olhos na vida de amor Já cansaram de tanto chorar Eu só peço ternura 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 O boteco do alito vira drogaria Ouro desça do seu trono, ouro desça do seu trono Venha ver o abandono de milhões de amas aflitas Como grita, sua majestade a prata Mãe grata e diferente e fria Sorri da nossa harmonia Ouro desça do seu trono, venha ver o abandono De milhões de amas aflitas Como grita, sua majestade a prata Mãe grata e diferente e fria Sorri da nossa harmonia Diamante, safira e rubri são pedras preciosas Mas eu não troco por ti, vou trocar agora Porque é as mais valiosa De tanto ver o poder prevalecer na mão do mal O homem deixa se vender A honra pelo vil metal Ouro desça do seu trono, desça do seu trono Venha ver o abandono de milhões de amas aflitas Como grita, sua majestade a prata Mãe grata e diferente e fria Sorri da nossa harmonia Mas se apaga sem paz com tanta guerra A hipocrisia se venera O dinheiro é quem impera Vai, Brino! Sinto minha alma tristonha De tanto ver falsidade E muitos já sentem vergonha Do amor de honestidade Ouro desça do seu trono Ouro desça do seu trono Venha ver o abandono de milhões de amas aflitas Como grita, sua majestade a prata Mãe grata e diferente e fria Sorri da nossa harmonia Todo lá no morro é diferente Daquela gente não se pode duvidar Começando pelo samba quente E até o inocente Sabe o que é samba Larará Outro fato muito importante E também interessante É a linguagem de lá Baile lá no morro é fandango Nome de carro é carango Discussão é bafafá Briga de uns e outros Dizem que é purpurim Melhoro no morro é puro fim Lá no morro Chamam de vacilação Grupo de um cachorro Sem dinheiro é o cão Papagaio é rádio Grifa é mulher Nome de otário é Zemané Barra do ar é carango Grifa é mulher Nome de otário é Zemané Tudo lá no morro é diferente Daquela gente não se pode duvidar Começando pelo samba quente Que até o inocente Sabe o que é samba Larará Outro fato muito importante E também interessante É a linguagem de lá Baile lá no morro é fandango Nome de carro é carango Discussão é bafafá Briga de uns e outros Dizem que é purpurim Filório no morro é curu fim Lá no morro Chamam de vacilação Grupo de um cachorro Em dinheiro é um cão Papagaio é rádio Grifa é mulher Nome de otário é Zemané Papagaio é rádio Grifa é mulher Nome de otário é Zemané Bonito Beleza, hein, Dibrino? É Beleza, hein, Dibrino?